Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Nós ainda temos duas disputas agora à noite. Vôlei masculino joga a semifinal contra a Rússia e no atletismo a prova final do revezamento 4% masculino. No sábado, amanhã, o Brasil vai buscar a medalha inédita no futebol contra os alemães. E vamos agora ao quadro de medalhas desta sexta-feira dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Vamos lá. Aqui no telão, os Estados Unidos lideram com 103 medalhas no total, 37 de ouro, seguido da Grã-Bretanha com 58 medalhas no total, 24 de ouro. A China está em terceiro lugar com 65 medalhas no total, 22 de ouro. O Brasil está na 14ª posição com 15 medalhas no total, 5 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. Bom, e agora uma última informação. Terminou agora há pouco em São Paulo a reunião entre o presidente em exercício Michel Temer, ministros de Estado e representantes do Congresso Nacional. Durante o encontro, foi definido que o orçamento para o ano que vem vai incorporar como limite para o aumento das despesas públicas, a inflação prevista para 2016. As áreas de saúde e educação continuam com o investimento mínimo previsto na Constituição. Também foi definida na reunião a importância da aprovação da proposta de emenda constitucional, que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Bom, e nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às 11 da manhã, na primeira edição deste sábado do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho